Vai, por que que eu tô de Laila, Guiara? Velho, eu não pego, amigo. Sinceramente, cara. Bom, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô de Laila contra um Saber. Mano, não vai dar certo. Um áudio, uma Ângela, Lu, e tá bom, velho. Tá fácil. Ontem, ontem, velho, eu tava jogando com a Guiara, na live do Aguiara, eu joguei a primeira lá, eu peguei o quê? Lu, e aí pra gravar eu pego o quê? Laila. Mano. É isso. Mas é a diversidade de heróis, né? Mas eu vou gravar um de lua aí pra vocês também, rapaziada. Só que depois que eu cansar com os bonecos, eu cansado aqui, né? Mano, lascou. A Ângela vai ultar no... Mano, tem um Aldus, um Saber. Não, Randon, vai top, vai top. Ah, mano, ele não tem... Mano, esse aqui tá ligado que não ganha calar. Aquele ali... Não, mas o top é o ouro aí, agora, pô. Não, eu sei, mas eu não queria ir ouro pra não ir contra o Saber, entendeu? Beleza. Já deu pra ver que o maluco lá... Ele dá Cui. Quem é Cui, velho? Não entendo. Mas eu não entendo, amigo. Pelo menos os três primeiros levels, eu ganho do Saber, tá ligado? Sim, ora, você pode pegar o ult é de boa. É. O problema é que a gente já tá quase level 3. Ele tá de eliminar. Nossa. Tô lado? É, mas eu vou morrer pro Leon Morde, eu acho. Ele tá mais aqui. Acho que ele foi pegar o Blue dele. Não, tá aí mesmo. Tentei. Eu ainda fui na cauda guiara, ainda não? Ele foi pegar o Blue e tal, dei recal ali. Tentei sair. Não podia ter morrido. Mas tá bom, acontece, Guiara. Tô tranquilo, tô tranquilo. Deixa eu ver, mano. Mano, a comp dos caras... Se eu meter uma caçadora aqui, vai dar dano, velho. Por causa do Aulus. Acho que pode ser o item do Glória. Pelo menos, galera, a lane do ouro aqui, eu peguei uma kill em cima do Saber e ele não pegou em cima de mim. Eu tenho 400 de gold a mais que ele. Só que ele uta e me mata. Não, não ganha com ela, não. Tô de ult. Você vai perder o farm, Saber. Olha aí, Guiara. Solei de novo, hein. Ai, mano, esses caras que falam, avisei, acompanha, filha. É, é, galera, é complicado. Boa. Ah, salve, Guiara. Ei, ei, vôs. Ei, vôs. Temos de lá, ilhinha. Braba demais. Solei duas vezes o Saber já. Sorte que eu tô ficando fidado, velho. Só que, mano, ele pegou level 4, agora é embaçado. Vou roubar aquela fita ali, velho. Peguei. Toma. Vou aguentar você agora. Saber da meia barra. Ah, vou pegar o blue e vou descer. Leomort também. Meu Deus. Já tô escondido aqui, já, velho. Eu vou tentar farmar aqui, ó. Ele vai vir. Calma, Guiara. Nossa, mano. O que você fez, velho? Aqui na back, mano. Na back. Foi todo mundo pra front. Nossa, mago. Meu amigo. Boa, Guiara. Jogou bem, jogou bem. É, tu focou a lua aí, mas só tu. Olha o mago, olha o mago, olha o mago. Ah lá, velho. Mano, era pra eu estar muito mais forte nessa partida. Curtiu, Guiara? Aqui que eu peguei? Sem ver o cara? Eu vi que tava rolando treto o TI, né, velho? Tô errado? É a única pessoa que eu confio na play, mano. É isso. Hã? Tô a única pessoa que dá pra confiar aqui. Porque o resto também. Ah, morreu. Saber. Droga. Isso é osso, velho. É que não tem o que fazer, galera. O boneco dele é um botão, tá ligado? Tipo, contra a Lile. Eu vou ter que fazer um item de defesa, mano. Eu vou fazer agora, inclusive. Vou fazer imortal. Sabe por que, Guiara? É que o imortal não morre no final. Exato. Não limpa minha lane, não, Maguinho. Não, Maguinho. Só porque eu falei, parece que ele ouve, né, velho? Ah, mano. Olha lá, velho. Galera, isso aqui é muito errado, mano. Mas muito. Dá pra ver que é low elo, velho, fazendo isso aqui. Limpou a lane inteira, mano. Na gold, mano. Por que o Saber não ultou nele pra matar ele? É, eu não vou, não, mano. Eu vou falar que vou e vou deixar ele morrer, Guiara. Beleza. E agora ele vai embora. É isso. Tô fazendo imortal, velho. Eu acho que vai me ajudar legal. Tô na play contigo aqui. Ah, velho. Ele saiu. Ah, ele saiu. Eu dei bastante dano. Vai que tomamos o gank do nosso site também. A Tfc é nossa, mano. Mas sei lá o que tá acontecendo. É, velho. Aqui, cego. Meu Deus, mano. O moleque é cego, hein, velho. Olha o Alrus. O todo maluco tá saindo da base. Não sei cadê o Saber, mano. Tô na play. Ah, agora eu sei onde tá o Saber. Agora eu sei onde tá. Descobri, Guiara. Beleza. Mas pera aí. Eu tô fazendo imortal pra ele já, velho. Aí nunca mais. Só que deu ruim demais essa Tf, né? Deu. Tá sozinho, ó. Eu vou tirar o gato só de carro. Que, Aguiar? Bugou. E os caras lá são pão. Eu tô conseguindo jogar de Laila, velho. Minha esperança é o seu leite, mano. Que? Leite, game. Aguiar? Minha esperança é o leite. Aguiar? Que que você falou? Calma, amigo. Não emociona. Não dá pra avançar no leomord aqui. Aguiar? Qual é a tua esperança? Leite, game, irmão. Metei umas garras aqui agora. Foda é ter você no time, irmão. Ua! Ua! Aqui dá pra avançar. Se o leomord não tiver aqui agora, eu... Acho que do saber eu ganho. Vamos ver. Ô, leomord tá bote, mano. Acho que eu vou ficar aqui até morrer mesmo e levar. O Aldous vai voltar em mim, mas azar, velho. Se eu não levar agora, eu não levo nunca mais. Bater na torre, é isso. Aqui é free kill, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu tenho que levar a torre, cara. Eu acho que... Ai, vai com a tapa. Ai, olha lá, velho. Quase. Já dei uma calterada no saber já, tu viu? Nossa, nosso time é ruim demais, velho. Meu Deus. Olha o gatote, mano. Tá ali outra em cima dos caras, mano. Eu tô um pouco pra frente, né? É, um pouco pra frente. Bora que os caras saírem. Boa, jogaram bem. A lua embaçou vocês, hein? Tem que estar ligado. Mano, pior que dá pra ganhar. Lady Game da Lyra, tu tá ligado que... Nós podemos fazer isso. É um tapa uma kill. Vai vir minha, eu vou embaixo da T2 aqui, ó. Dá T3, na verdade. Então, Lorde. Então, mas não precisa roubar. É um Lordezinho, tipo... Não vai fazer tanta diferença. É até bom a gente fazer esse Lorde, que a gente farma. É, a gente farma. Posso tentar ultá-la. Dá pra virar até. Boa, vamos levar a Mid, mano. A gente vai farmar aqui e levar o Mid. Olha o ouro que eles deram pra gente, velho. Pega o meu Red. Beleza. Primeiro eu vou levar aqui, velho. Vou levar a T2 aqui. Deixa o Blue em, mano. Claro, claro. Peguei o nosso lá. Nossa, no Maguinho, no Maguinho. Vem. O Maguinho é burro pra caramba, mano. Ele tá indo pro lugar errado. Não vai dar. Eu tô sem Ringe já. O Maguinho foi pro lado errado. Mano, recua, velho. Olha o Saber. Recua, viado. Nossa, mano. Que isso. Eu ia morrer mesmo, pelo menos ele vai ver um. Nossa. Cadê o dano, Layla? A torre da base tá sob ataque. Nossa torre tá sob ataque. Nossa torre foi definida. Tá bom. O Red tá ali ainda. A hora que o Nasceto pega. Acho que o Saber tá aqui, mano. Vou pegar Imortal agora. Tô com vocês aqui na play. Se tiver gente aí, a gente briga. Nossa, o time é... Nosso time é... Só os batatas, mano. O Maguinho se matou. É muito TF, mano. Pra quê? É muita TF. Tipo, ó lá. De novo, ó. Ó lá. Outra TF, mano. Tipo, acabou de morrer um cara, tá ligado? Aqui o nosso time faz TF. Não faz sentido, véi. Não acertei, não. Saberzinho ou solo, véi. Eu confiante. O Saberzinho ou solo. Ai, véi. O Runc, pra compensar garras, mano. Eu vou ter que fazer mais item de velocidade de ataque. Pra poder bater e ter sustento. Senão não dá tempo, tá ligado? Isso é verdade. O Auro não vem nem a pau. Não? Deu pra brigar aqui, véi. A Ângelo lutou na lua aí. Na Beck, mano. Tô aqui. Tô com você. Eu tô de imortal. Boa. O esquema é esse, mano. Vou ficar perto de você. Dá pra vir ali, véi. E eu tirei o batismo dela. É, que veio em mim o Aldous, ó. Aí eu já não tinha como fazer nada. Mas eu tô de imortal. E a G mid? Mano, acho que é Lorde. 3 segundos nasceu agora, mano. Bora. Inicia Lorde, inicia Lorde, mano. Lorde agora. Não pode perder tempo. A gente tem 10 segundos pra fazer. Boa. Bebê. Ó, o mago fez a play. Fez uma pra 12, né? Fez. Ele fez a play e dou glória. Velho. Nós voltamos pro jogo agora. Voltou pro jogo. Eu tô 5 barra 5 barra 5. E sabe qual foi o erro dos caras? O Saber lutou em mim, sem ver que eu tô de imortal. Isso aí é cara que não arrasta a câmera, tá ligado? E depois o Aldous chegou e eu tô em mim também. E eu tava ainda com imortal, tipo. Eles entregaram a TF ali. Dá pra tirar aquele lá, o morde lá, hein? Dá. É que eu, mano, eu... Sei lá. Ele tá longe, né? É. E é um Lorde, tipo, mano, de cabeçada e tal. É um Lorde que vale a pena a gente ir. Ah, em mim, em mim, em mim, velho. Em mim, em mim, em mim, socorro. Em mim. Eu morri também. Em mim, velho. Fui estonado, fui estonado. Foi salvo, hein? O Lorde levou até 3, tá bom. Levou, levou. A gente leva aqui agora. Nossa, ela ficou. Tô na torre. Nossa, se você ultar ali... Mataram. Eu não tenho ult. Eu lutei pra matar o Aldous. GG. Eu achei que eu matava. A Angela não segura, não. Não. Tem que nascer mini incrível. Sempre. Foco next, pô. Acabou. Ah, o The Lorde veio, tentei, ele sarrafa no cavalo, velho. Quero nem saber. Mas o nosso time era ruim mesmo, a gente ganhando. Tá ligado, né? Eu tava solo na jungle, mano. Eu tô te caindo aqui, nada. Olha o Aguiar. Eita, montum. Não merecia. Joguei ao final. Aguiar, tua participação em TF foi a menor do time. Porque eu fiquei te protegendo, cara. Porque começava TF, eu morria. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho explicação, porque eu morria na TF. Aí não contava com as estrelas. Pô, deixa o like aí, senão você vai cair com o Jogred do Aguiar. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.